Sobreviver no bairro mais violento da cidade de Detroit é muito difícil. Tentar manter a lei e a ordem nesse lugar é impossível. Detetive, essa situação requer o melhor dos melhores. Mas não para esse policial, porque se aqui é o endereço do perigo, ele está em casa. Qual o plano? Passar por ele sem virar amigão. Décimo terceiro distrito, hoje. Em Tampa Quente.